O concurso foi feito em 2018, segundo os candidatos aprovados. De lá pra cá, aguardam ansiosos pela convocação. Estamos esperando nossa nomeação. Há cargos vagos. Temos muitos excedentes que estão desempregados. Eu sou uma, estou desempregada. Eu tenho dois filhos. Eu preciso dessa nomeação. Estamos aguardando a nomeação da gente, pela vontade do governador, para nos nomear. O concurso desde 2018 tem vaga na Detran. Já teve até uma decisão do Ministério Público. Tem 59 vagas para assistente, tem 9 vagas para analista, mas até agora dá um chamado. Mais um documento foi encaminhado à diretoria do Detran Maranhão, solicitando a imediata nomeação de parte dos concursados aprovados. São 9 vagas para analista de trânsito e 59 para assistente de trânsito. O sindicato solicita a imediata convocação em respeito à decisão judicial. Existe uma ação civil pública, impetrada pelo Ministério Público do Trabalho, e nessa ação há uma determinação para que o Detran nomeie imediatamente. Segundo o sindicato da categoria, o chamamento desses profissionais iria interferir diretamente na melhora do atendimento à população em todo o Estado. O atendimento vai melhorar. Hoje nós temos estagiários fazendo atendimento, o que é ilegal, inclusive. Então, apesar de ser pouco, mas já vai sanar vários problemas em todo o Estado do Maranhão. Obrigado. Obrigado.